Meu nome é Celso Sampaio, eu sou arquiteto urbanista e professor universitário. Eu queria falar a você que ainda não decidiu seu voto para o próximo final de semana. Ou ainda para aqueles que decidirem votar Jair Bolsonaro, mas estão dispostos a ouvir alguns argumentos para ponderar. O que está em jogo nesse momento é uma candidatura, onde o candidato Fernando Haddad se coloca como continuidade de uma política de avanço democrático e de direitos para todos. Por outro lado, nós temos um candidato que fala que não vai mais demarcar a terra indígena, que desrespeita quilombolas, que desrespeita mulheres, que desrespeita gays e que coloca em xeque todas as políticas sociais que foram criadas até hoje. Portanto, neste momento tão importante da política nacional, eu solicito a você que pense um pouco antes de tomar a decisão. O antipetismo, ele tomou conta de uma parte significativa da população. Isso tem um motivo. Nós temos que entender esse motivo, é claro. Mas não é possível que mesmo com o antipetismo a gente alimente o ódio e a descrença na fé das pessoas. É importante que a gente tenha que avançar, que a gente tenha um horizonte. E por isso, eu convoco você a pensar e conhecer melhor Fernando Haddad nas próximas horas. Nós temos um momento muito importante para esse país. Nós estamos discutindo a continuidade, ou como diz o outro candidato, o retorno a 50 anos atrás. Eu não quero o retorno a 50 anos atrás. Eu quero continuar avançando, olhando para frente e construindo um país melhor para os meus alunos, para as pessoas que me cercam, para os meus afetos. E eu desejo isso a você. Um bom final de semana. Uma boa eleição.